Já me falaram uma vez que, tipo assim, que é muita grana pra você fazer um artista e todo mundo sabe, mas a hora que o negócio acontece, se você não tiver preparado, que é tipo assim, é uma bica d'água, jorrando dinheiro, e se você não tiver a bacia do tamanho certo, o negócio vai sair entre os dedos, assim, né? É, o mercado, a música, eu acho que quem que entra nela pra olhar o dinheiro, ele é uma pessoa que tá fadado a não suportar o processo. Caralho, ganho. Porque, é uma outra frase, eu gosto de usar as frases do Alexandre, porque é uma grande escola que eu tenho, até na vida, e ele fala que o tempo de Deus na vida é um, na música é outro. Então, tudo pode acontecer. Pode sim, viu? Uma bica aí, de repente, mas e se não vier? Mas você acha que essa não deve ser a preocupação, hora nenhuma, do artista, senão ele tá ferrado. Seria tão bacana se a preocupação do artista fosse a arte. É. Eu, até hoje, hoje mesmo eu vi uma frase, deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar dela aqui, porque é uma frase, fala que a arte não é o que os olhos e os ouvidos, os olhos veem e os ouvidos enxergam. A arte é a forma como te modifica, modifica a forma de você ver e enxergar as coisas. Então, é o que ela causa em você mesmo, de mudança. E hoje, querendo ou não, com a disrupção, aí a forma de você chegar no mercado e se mostrar muito mais fácil do que era antigamente, ela trouxe uma sede de sucesso pras pessoas muito imediatas. Às vezes você não pensa assim, cara, eu quero levar isso, eu sou isso aqui, eu quero levar isso aqui pro mercado, porque isso aqui sou eu. Então, vários projetos são criados como cópias de modelos que deram certo. E às vezes não é assim, a gente tá falando de arte, né? E hoje o nosso trabalho com o Clube do Cowboy, a gente moldura a arte. O que é moldurar? A gente pega o artista, que tem a veia artística, põe a moldura nele e apresenta no mercado da forma mais inteligente que a gente conseguir. E esse é o nosso trabalho. Da inteligência pra incoerência. É, você pode não saber o que vai se fazer de certo, mas você já sabe o que vai ser o erro ali. Como se diz o Alexandre, o filósofo Alexandre. É a incoerência emocional que gera a veia artística. Por isso que esses artistas, eles são tão, às vezes se boicotam, às vezes chegam no sucesso e cometem algo. Ninguém entende isso, mas isso é pra manter a própria veia artística dele ativa. É dali que saem as inspirações pras composições, é dali que saem as ideias. É dessa incoerência. É tipo, artista é tudo doido. Essa é a verdade. Você acha que artista é tudo doido mesmo? Não preciso falar. Ou doido é quem mexe com artista. Bom, tem um ditado antigo que fala assim, me fala com quem você anda e eu te falo com você. Então, eu acho que um gambá cheira no outro ali. Senão você não consegue levar tão naturalmente. Mas tem que entender algumas dificuldades de forma diferente. E é muito legal a gente, hoje a gente convive com artistas de várias etapas na carreira. Tanto os que já estão mais avançados, quanto os embrionários. E é muito legal a gente ver o tanto que pode ter a dimensão que for. Mas o sonho é uma coisa que... Senão, não suporta o processo. Se não tiver muito amarrado dentro de si o que se quer, não suporta.